A paz do Senhor, estaremos começando hoje a primeira escola bíblica infantil para as crianças, a partir de 6 a 7, todos os sábados estaremos aqui, as professores já estão preparadas para ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos, hoje será a primeira, o primeiro sábado, e nós gostaríamos de convidar você a trazer seus filhos, você que tem uma criança ainda um pouco mais nova, nós temos aqui a salinha disponível, onde já está tudo preparado para que elas possam aprender a palavra de Jesus, Jesus, Jesus bem me quer salvar, amém? Estamos aqui já preparados para começar 6 horas da tarde hoje, então todos os sábados, para maiores informações pode estar mandando uma mensagem que a gente responde, e será uma honra, a palavra do Senhor diz que ensina o teu filho ou a criança o caminho que ele deve andar, e ainda quando ele envelhecer, ele não desviará dele, vai permanecer nesse caminho, então essa é a oportunidade que Deus tem criado para nós, podemos estar edificando os nossos filhos através da palavra de Deus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.